Sorri pra mim Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Sofrer pelo mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O macho verde da esperança A luz que ia iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Ai, quem me dera poder ter você Esquecer o passado cruel Ficaria tão feliz Seria cair de boca no mel Percorrer todas as curvas do seu pelo Pouco e bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Sofrer pelo mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O macho verde da esperança A luz que ia iluminar A luz que ia iluminar Por onde eu...